Vai estar com a oportunidade de falar em nome dos demais vereadores. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar Paulo Reis, presidente da Câmara Municipal. Em nome de Paulo, cumprimento todos os vereadores presentes. Cumprimentar todos os pastores também aqui. E dizer que pra mim é uma grande alegria estar aqui nesta noite de hoje. Participando deste culto. E já estamos participando aqui na terceira vez na nossa administração. E pra mim é uma grande alegria. De ver também a união das igrejas e várias religiões. Porque na realidade, todos têm um objetivo comum. Que é de servir a Deus. E isto é muito importante para a nossa cidade. Dizer também que fizemos... Sancionamos uma lei, né? Da autoria do vereador Paulo Reis. Marcando o dia do evangelho para o dia 21 de agosto. Que é o dia de hoje. E que vai estar sendo também... Até que estamos feriados, né? Em todas as datas. Para todas as igrejas estarem aqui comemorando. Deste dia 21 de agosto. O dia que antecede também o aniversário de nossa cidade. Portanto, amanhã, estamos também de aniversário. A nossa cidade, Caracol, está completando 72 anos de emancipação política. E esta cidade foi construída por todos os caracolenses. Ao longo de vários anos. Ao longo de várias administrações. E com o trabalho de homens e mulheres. Construindo dia a dia a nossa cidade. E da minha parte, como prefeito de Caracol. Também estou dando a minha parcela de contribuição. Como gestor dessa cidade. Todos os dias, trabalhando e pensando no progresso e no desenvolvimento de nossa cidade. Sabemos que o nosso país passa por problemas sérios. E a nossa cidade não é diferente. Pegamos uma administração com muitas dificuldades. Mas não fomos reclamar em momento algum. Nós fomos trabalhar e dar a nossa parcela de contribuição para a nossa cidade. Temos a consciência tranquila. Que a cada dia, estamos deixando Caracol uma cidade melhor. Uma cidade melhor para se viver. Para criar os nossos filhos. Eram estas as minhas palavras. Meu muito obrigado.